e hoje ganhei um presente aqui ó ó e agora aqui e agora que eu vou fazer eu vou reagir aqui esse deixa eu ver a capa você pode mostrar aqui só aqui não é só o nome aqui é da capa para bom entendedor e minha palavra já basta essa revista só a tua reação aqui ó a primeira foto aqui já é essa aqui é só nessa foto aqui já tava bom já ainda tem mais tem mais isso aí é só isso é só isso é só a capa vou nem mostrar aqui família você se mostrar aqui sem ser emoções aqui aqui Oxe quer conferir? Oxe quero! Ah ainda ela pergunta! Oxe quero! Pode deixar de presente para mim uma revistinha dessa? Pô tu tinha até um pizza aqui na viagem moleque? Tinha não esse aqui eu tinha agora não tenho mais não tenho mais é amor que tivesse mas também sempre tem para não terminar eu gosto com isso aí todo jeito eu gosto isso aqui não dá para mostrar que graça Vê esse vídeo aqui a cueca do cara vai ficar melhada Esse já é outro Ah aqui ela tá moleque? Não eu quero ver só você mesmo Olha isso aqui vamos ver isso aí é melhor? Isso aqui tá melhor Eu quero ver só você assim vai Essa aqui é a Spice Fire Isso tudo numa revista rapaz Isso aqui você vai poder mostrar Isso tudo numa revista Qual era você aqui? Todas é você? Oxe só eu aqui Gente ele não me reconhece Você é qual? Essa daqui? Essa? É uai É porque você é uma princesa Com todo respeito Eita Lorde que mulher né? É porque eu sou de o O que é isso aí Lorde? Eita Dá até para mostrar assim porque não dá nem para entender Agora entendeu Mostra agora não dá nem para entender o que é isso aqui mas eu estou entendendo o que é isso aqui Eu gosto de testar no ao vivo negócio de eu nunca eu nunca li uma revista mas aqui ó eu ia ler eu ia ler o dia todo é só uma revista eu gosto de livro que tem figurinhas é né esse aí tá bem ilustrativo é quando essa daqui é você? Foi? Gente ele não me reconhece E tu vai fazer outras fotos assim dessa aqui de aí não? Não sei quem sabe né? Surgiu outro convite Papai mas eu queria uma amostra grátis mas de caderno assim não ao vivo cores Ao vivo cores Já tu parece um pouco Sabina Sato né? Falaram isso já Falaram isso já Foi só hoje nós escutamos três vezes já Então desculpa Epi Esse aqui é você Aqui é você? É esse aqui é famoso Essa aqui dá para mostrar Cadê Jorge? Rapidinho Dá para mostrar rapidinho Rapidinho Essa é a foto mais... é a foto mais comportada que tem dela e aí tá o cara que já fica já vendo já imaginando um bocado de coisa aí você tá imaginando aqui tem vídeo meu em vídeo mas não tá no site então bote lá depois que eu eu ainda vou tomar uma banho de estante eu já tomei banho hoje mas eu vou tomar outro bem no instante eu não sei se ele tá gostando ele não tá gostando ele tá nesse lixo ele não fala nada eu não tô falando ela já chegou já que já me cumprimentar eu não sei eu já cobra aqui o cumprimento que tu fez hoje foi como mesmo como foi de novo é porque é o meu canal aí a galera gosta de ver é assim ó eita comprimido que é isso aí e você pisou na cabeça aqui da mulher vai foi dessa mesma forma que eu fazia com você do outro vez que me escuta desse tempo e assim ó e ó e só mas pensado viu Tá bom ou tá ruim? Eu queria ver pessoalmente pra analisar assim Pra ver se não tem photoshop Pode não, pessoalmente Quem sabe, quem sabe Vou pensar aqui Só Pergunta Você é uma delas, por todo respeito E você de novo aqui? Aqui sou eu, aqui é a minha amizinha A Cris É a sua colega, né? Deixa eu ver isso aí, também Não, depois você vê, é com calma Compartilha Faz mal duas pessoas ver ao mesmo tempo Faz mal, né? Faz mal, tem que ver uma só de cada vez Olha que linda Até a língua é bonita Eu não aguento, não Eu vado Depois eu vou aqui o link também do Do vídeo O link do vídeo, né? Aí você joga lá Pra ver foto e Pra ver no 2D e no 3D também, né? Não teria uma amostra grátis aí, né? No airdrop só pra... Não tem Tem uma câmera ali, ó Tem uma câmera ali, ó E os caras... Mostra ali É mesmo, olha a câmera ali E os caras só viram de longe mesmo Só da câmera os caras vêm de longe Tu prefere mulher, né? Do pior Puxa, tá doido? Eu gosto de pitoca É? Oxi Gosto de tudo Eu gosto da bagunça Da confusão Se tu pira aí no shopping O meu shopping é que é porque Nós mudamos o nome das coisas, sabe? Ah, entendi O nosso shopping é diferente A gente tem que pedir autorização Com o meu namorado Sabe qual é o nome do shopping? Que a gente vai? Amo Shopping Sedução Olha Esse shopping aí É bom, né? É bom Entretrimento lá, adulto Tem Tem Bastante Então aí você pergunta pro meu namorado Se eu posso ir no shopping Sedução Pronto Se quiser ligar pra ele aí Pode ligar Que eu falo aqui com ele na rola É bravo, hein? Não, essa de... Essa de ler Essa eu não gosto de ler, rapaz Eu gosto do livro Mais das figurinhas do livro, pessoal Ele gosta de figurinha, né? Olha a figurinha aqui, rapaz Essa aqui também Tem bastante figurinha Eita Papaiadate Sou minha curiosidade aqui Agora quem vai ver sou eu E agora aí Quem quiser ver Pois é Então entra lá Depois ele vai deixar aqui, ó Da Spicefire Tem revista digital E se for do seu canal Galerinha do seu canal Vai ter cupom de desculpa Olha, então é isso aí, rapaziada Eu tive o privilégio aqui De ver de perto Queria ter outro privilégio também De ver ao vivo a cor E assim, pessoalmente Mas nem tudo que o homem quer O homem pode, então É dessa forma mesmo aí Tamo junto É de Natal Quem sabe Papai Noel te ajuda É, Natal Ele vai me ajudar Ele vai me dar esse presentado Você é um menino bom Quem sabe Então é isso, rapaziada Tamo junto Aí é um vídeo bem diferente Então é isso, rapaziada